E aí pessoal, Mano e Venta na área, eu estou aqui com mais um vídeo E hoje eu vou mostrar aqui como vocês faziam BFO aqui caseiro, mostrando como eu fiz o meu Então pessoal, você vai ter que ter aqui um FI com uma capacitância interna Acho que não está dando para vocês verem aí, você está vendo? Parece que não resistiu lá dentro Então ele vai ter que ter uma resistência interna, uma capacitância interna para funcionar Se ele não tiver, você conecta aqui, desse pin aqui, dessa bobina aqui, desse lado Até o pin de carro do coletor do transistor, um capacitor de 182 picofarad, microfarad Quer dizer, picofarad que é microfarad também, código 182 Então ali temos o nosso circuito, um transistor, um LED lá, o verdinho A nossa saída, que é o pino vermelhinho aqui, é o da antena e o amarelo Vai no GND, temos ali a nossa resistência, né, de... Oh, a câmera está ruim pessoal, mas depois vou ensinar a montar esse circuito direitinho Então temos o esquema aqui, ó, né, paradinho para vocês verem Um capacitor de um picofarad aqui na saída para filtro Então pessoal, vamos ver aí o circuito funcionando Liguei aqui o circuito pessoal, você pode ver aí, ó O circuito varia na frequência, né Infelizmente pessoal, estou aqui com pouca memória Mas é isso aí pessoal, se inscrevam, vou estar deixando o link na descrição Da onde eu peguei esse projeto, para vocês estarem fazendo aí direitinho E até a próxima, falou!